Acabou de passar O corpo arrepia Como a dor Passa Ela passa pra sempre Passa a dor Que o presente É fato consumado Se ela acabar De uma vez Com essa história Amanhã Ela acaba Comigo Se fosse boa Eu deveria Estar feliz E não assim Dessa maneira Que eu estou Faz fugir O prazer Pra evitar a dor É estupidez Quando a dor Passa Ela passa pra sempre E o passado Que o presente É fato consumado Que o presente É a sua Que é o presente É a sua Uma É a sua É a sua Passa, ela passa pra sempre Passa, e o presente é farto consumado 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 Obrigado.